Desinformei um bolo só com papel toalha, então todo mundo falou que se eu fizesse com papel sulfite dava certo. Será? Fui lá na minha impressora, peguei uma folha, um A4 mesmo, e vamos testar. Vou fazer um bolo de cenoura, coloquei aqui no fundo e taca a massa por cima. Massa no lugar, a gente termina, tá bem bonitinho, bota no forno, tá pronto. Chegou a hora de desenformar com papel sulfite. Tô confiando em vocês, hein? Eu acho que vai dar certo. Puxei aqui, a lateral já tinha tirado com a faquinha, mas ficou um pouquinho. E vamos começar a ver se desenforma como papel toalha. Já comeu um pedaço, a casca tá toda grudada. Gente, eu esperava que ficava direitinho. O meio até que ficou, né? Mas saíram muitos pedaços grudados na lateral. Aonde foi que eu errei? Mas pelo menos gostoso ele ficou. Feinho também.